Salve, salve galera, Bones falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrance on Design e pro vídeo de hoje eu trouxe um tutorial aí ensinando como fazer aqueles chord shots, aqueles acordes que dão uma ambiência bem massa, dão uma musicalidade e deixam sua música bem mais rica tem bastante gente que usa, mas principalmente eu tenho utilizado muito esses acordes assim no meio da track, às vezes na cabeça dos compassos e tal então se você tem interesse em aprender como faz esse chord aqui inclusive tá tocando no fundo aí desse vídeo, fica comigo nesse vídeo aí e não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e depois falando o que vocês acharam a gente vai desenhar um acorde aqui, no caso da minha track, laço sustenido eu desenhei um acorde de laço sustenido menor que vai ser a nota do nosso acorde aqui né o nosso acorde, eu vou pegar aqui o nosso bom e velho silentão vou meter um preset inicial, colocar algumas vozes aqui colocar 4 vozes, 5 vozes e aumentar um pouquinho do detune aqui, do silent feito isso, a gente vai desligar o retrig aqui e vamos vir pro filtro vamos aumentar um pouquinho do drive aqui e a gente vai ligar esse filtro né, esse low pass aqui agora que a gente ligou esse filtro aqui, já configurou o filtro aqui aumentar um pouquinho do drive, se quiser um pouquinho de ressonância também depois a gente vê como é que vai ficar ali com o timbre já mais criado e agora a gente pode vir nesse modulador de envelope aqui e direcionar pro cutoff A e B eu coloco sempre AB por costume, mas ele tá aqui do A porque a gente só tá usando essa parte aqui do oscilador né só essa parte do synth então vamos lá aqui é o mesmo esquema ali, como se fosse fazer um plug, como se fosse fazer um bass a gente vai fazer o envelope aqui desse cutoff caindo tipo, ele vai começar lá de cima e vai descer aí vai de gosto um pouco também a gente pode colocar um pouquinho de distorção ó, aqui é o mesmo processo, como se fosse fazer um bass uma coisa um pouco mais percussiva, com o DQU aqui um pouco mais baixo e tal caindo mais rápido ele tá diminuindo esse cutoff aqui e agora a gente já tem um shotzinho ali agora a gente vai colocar um pouquinho de distorção colocamos um pouquinho de distorção aqui de leves pode colocar um pouquinho de chorus também bem, um pouquinho de dry width só sempre utilizando com sutileza as coisas aqui né aí a gente pode pegar um reverb externo aqui pra gente tá utilizando aqui aí no reverb aqui a gente vai cortar um pouquinho né dos graves do reverb aqui aí é um pouco de gosto tem alguns pursetes também que a gente pode estar utilizando aqui e aí e aí A gente utilizou aqui bastante reverb, é interessante já. Meteu um FabFilter aqui também, cortando um pouco dos graves aqui e um pouquinho, vou colocar um high shelf aqui pra gente tirar um pouco desses harsh e tal. Agora vamos ver como é que tá ele junto com a track aqui. Esse aqui é o que eu chamo de chord shot e ele pode ser utilizado também no Reverse, por exemplo. Vou colocar bastante reverb aqui, exagerar um pouquinho do reverb, cortar os graves aqui. Então eu dupliquei o nosso canal aqui e esse eu vou dar um freeze flatten. Claro que depois a gente pode colocar mais distorção, colocar um FabFilter Saturn, alguns outros plugins também de distorção, Quadrafuss. E tá dando uma textura aí a gosto daí, né, pra quem gosta de saturar as coisas. O caminho básico é esse aqui. Ó, a gente tem o Tail dele aqui, que a gente pode utilizar no Reverse, por exemplo. Deixa eu converter o Sprout aqui também. Agora a gente tem aqui algo pra chamar ele já e utilizar. Uma coisa que eu uso bastante nas minhas tracks, pra quem conhece bastante o meu projeto aí e me acompanha, tá ligado? Que eu uso bastante esses chords, principalmente nessa partinha da track que eu vou colocar. Como a minha track está em triplet aqui, esse loopzinho, eu deixei ela no offbeat do triplet ali, né. Um no Reverse pra chamar e daí depois vem o outro ali. Então vamos ver como é que vai ficar essa história. Dá pra utilizar também, tipo, nas cabeças de compassos aqui, né. Com um pouquinho de fade aqui pra não comer o kick. Ele tá um sinte um pouco alto também. E também seria bacana, tipo, utilizar aqui no final do compasso aqui. Aí, deixa eu ver. Tem o nosso Drum Fill aqui. Vou botar ele em triplet aqui só pra gente ter uma base aqui. Aí a gente pode tá aumentando bastante também, né. O Reverb, utilizando de diferentes formas, né. Picotar se quiser. Aí a gente vai da criatividade de cada um também. E o tutorial que eu tinha pra passar era esse. Espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial. É um chord que eu utilizo bastante. E também vejo muitos artistas utilizando bastante no Psytrance. Ele dá muita ambiência e musicalidade pra track. Então, é uma coisa que eu sempre tô buscando, assim. Não só timbres com uma nota só. Mas, às vezes, timbro com alguns acordes no meio da track, assim, em algumas partes. Pra dar mais musicalidade e deixar a música um pouco mais rica. Um pouco mais musical e mais chique, digamos. Beleza? Até o próximo vídeo, então. E valeu!